Simone Mendes responde sobre relação com Simária. A cantora Simone Mendes, de 38 anos, revelou como andar a sua relação com a irmã, Simária de 40 anos, após o fim da dupla sertaneja. Em participação no programa Domingão com Ruki, da Globo, ela foi surpreendida com uma pergunta se as duas estão brigadas e respondeu na lata. Luciano Ruki quis saber, mas vocês estão brigadas? O convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado? Então, Simone contou, você conhece a música do Gustavo Lima que diz, lembrei que estou bloqueada, tem que dar risada, eu vou deixar bem claro. Devo a ela muito do que sou hoje. Na sequência, a cantora mandou um recado direto para a irmã. Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei. Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida. Obrigado por assistir até aqui, deixe o like para ajudar no engajamento, um forte abraço e até a próxima!